Adiantar o molho. Enquanto isso, Edu, a gente já vai dando aquela maquiagem no arroz. O que é a maquiagem no arroz? Não trouxe aquele arrozinho branco, que tá meio sem graça lá em casa? Sim. A gente vai deixar ele colorido agora e mais de um critico. Ah, gostei, gostei. A Jaque que veio com... Olhou pra maquiagem, ó. A Jaque é especialista em maquiagem, né? Eu amo maquiagem. O batom, que cor que é essa cor aí? É. Pimenta dedo de moça. Pimenta dedo de moça e pimenta malagueja. É, aproveitar e mandar um grande abraço ao Marco Antônio de Biagem. Ele é perfeito. Ele é um cara sensacional, especialista em cabelo. Ele sempre fala dos tons e explica com alimentos. Então eu achava o máximo. Ele falava, isso aí é castanho, sei lá que... É castanho caju. Não, castanho chocolate belga com chocolate branco suíço. Então ele tinha as combinações que eram deles. É a morena, com ondas mel no cabelo. É isso aí. Muito tudo. Edu, aqui eu tô aquecendo a panela. Tá. Pra gente colocar o temperinho básico já no fundo da panela. Tá. Nós vamos colocar o alho, que tá aqui, por favor. Você vai colocar azeite ali também? Fiozinho só, tá? Vou te ajudando aqui. Por favor. Então, pra fazer esse arroz... Na verdade, é o arroz de ontem, que a gente pode usar também, né? Esse deve. Se não tiver, pode fazer com arroz fresco, não tem problema. Só que se você for começar do zero o arroz, você não precisa fazer essa etapa em seguida. Você já vai fazer de uma vez. Você já cozinha o arroz com a cenoura, com o açafrão. Olha a tostada desse frango. E foi, hein? Ó, é o mel. Aí vai ter um fundinho de panela aqui que fica sensacional. Maravilhoso. E é rápido. Você viu que a gente não deixou muito tempo. Rápido, fogão é power aqui também. Esse fundinho de panela vai ficar espetacular. Ó, uma dica pro pessoal que tá começando agora, Edu. É, na sobrecoxa, se ela estiver muito alta, um pouquinho mais grossa, pode ir colocando um fiozinho de água quente e abafando a panela. Ó, aí só espera dar essa dourada do outro lado também. Dar essa dourada. E é o tempero que a gente colocou, que dá... Olha como é rápido, ó. Então, desse jeito aqui, Silvia, o frango a gente pode deixar aqui e vai cozinhando. Aqui na TV não tem problema, ele vai cozinhando desse jeito. Vai colocando um pouquinho de água, abafa se quiser, aí ele cozinha. E o jeito do micro-ondas? Se quiser agilizar esse processo, você vai pegar as sobrecoxas cruas, leva pro micro-ondas dentro de um refratário, e o coberto com plástico filme. Aí faz um furinho no plástico filme pra abafar e formar mais água. Depois de ter dourado? Não, antes de dourar, Edu. Antes de dourar? Leva na crua. E depois pode dourar? Pode, aí deve. Ah, entendi. Pra quê? Pra o centro dela já sair cozido. Mas aí, são vários furinhosinhos, assim? Ou só um... Na tampinha dele, só pra sair um vapor, só pra dar um furinho só. E aí, ele vai usar, como a Silvia falou, a água, o micro-ondas age diretamente na água do alimento. Exatamente. Vai entrar, então, aqui, açafrão. Ó, vou pôr um pouquinho da água, tá? Posso entrar com açafrão? Pode pôr, Edu, por favor. Um pouquinho de açafrão, que é pra dar um tchan no arroz. No arroz, fica bem dourado. Vamos colocar o arroz. Aí! O arroz já tá cozido, então o arroz pronto. O arroz de ontem... Ó, essas dicas, essas dicas da Silvia, Jaque, são dicas práticas que... Eu amei. Muitas vezes, ela faz a mesma receita de cinco formas diferentes. Sim.